O motivo, a paixão pelo cantor sertanejo Luan Santana. Até que um dia, cansada das provocações, ela perdeu o controle. Separa, fala Luan Santana! Separa! Vou brigar por um cara que eu não sei nem quem é. É melhor você parar com isso. Eu tô só a dor, tá? Eu tô brigando pelo homem que não sabe nem quem eu vivo. O vídeo gravado por um dos meninos que maltratavam Larissa caiu na internet. Eu aturei vocês por muito tempo! Chega! Eu avisei! E a notícia se espalhou rapidamente. Hoje a menina sofre com ofensas diárias nas redes sociais. Ir para a faculdade também não tem sido uma rotina fácil. Seja nos corredores ou na sala de aula. Ela não consegue ficar sossegada. As provocações estão por toda parte, né? Toda parte. As pessoas me chegam de idiota, imbecil, criança, imatura. Que gosta do Luan Santana. Que gosta do Luan. Agora, a estudante de 17 anos, que está no primeiro semestre do curso de Direito, pensa em trancar a matrícula. As pessoas me excluem para fazer trabalho. Não me chamam mais para grupos. O que mais dói em mim é a solidão dela. Larissa não tem mais saída de casa constante. A Larissa chora. A Larissa, às vezes, eu tenho que dormir com ela. Porque ela tem medo das pessoas entrarem em casa, agredi-la. Ser humilhado e excluído de um grupo por gostar de um ritmo musical é um dos tipos de bullying mais comuns na adolescência. Iago também sabe o que é isso. Fã de Lady Gaga, ele sofre com brincadeiras maldosas na escola. Isso por gostar do som da cantora pop, que também é conhecida por defender os direitos de homossexuais. A cantora se preocupa com os fãs que são perseguidos. No ano passado, postou um vídeo aos adolescentes. Ela pede para que todos se respeitem e prega a tolerância e a igualdade. Ela explicou que ela foi também, sofreu bullying na infância. Disseram para ela que ela nunca ia conseguir ser uma estrela por causa que ela tinha esse cabelo preto, ela era gordinha e ela era excluída. Isabela sempre acompanhou a filha menor de idade nos shows da banda NX Zero e também virou fã. Sempre a gente escutava, né? Você botava para o documento, escutando a música, todo dia de noite. Hoje, mãe e filha acompanham toda a rotina dos músicos. Onde tem show, lá estão elas. Essa aqui também foi em Resente. Essa aqui foi em Caxias, no ano novo. Aqui foi em Espera Feliz, que a gente veja sete horas de viagem em Minas. As duas até tatuaram no braço o autógrafo do guitarrista. Começaram a falar. Mas é a garota que sofre com as implicâncias das colegas da escola. Quando eu passava, elas começavam a cantar música, ficavam xingando. Estavam umas coisas, assim, bem baixas, assim, no tudo. Tainá, Iago e Larissa têm em comum bem mais do que o sofrimento causado pelo bullying. É nas músicas dos ídolos que eles encontram o consolo. Peraí, nossa, eu não sabia nem que você existe. Não sabia nem que você... Vida aí! A convite do Fantástico, Larissa vai sair daqui de Brasília, com destino a São Paulo, achando que vai encontrar outras meninas que também sofrem com o preconceito. Larissa nem imagina que ela está prestes a realizar o maior sonho da vida dela. Conhecer o ídolo. Quando finalmente subimos ao ponto marcado com a produção de Luan, Larissa não sabe de nada. Até a grande surpresa. O que é quem está lá? Olha a Larissa e a voz. Eu estou apaixonada. Eu estou contando tudo. E não vou nem ligar. Como é que você está? Tudo bom? Não precisa chorar. Obrigado, viu, pelo seu carinho. Sabe o que é que essa menina já passou? Por gostar. Por tua música, de te admirar. Eu vi. Eu vi, mas eu tive uma impressão aí, não sei se posso estar errado, mas eu acho que esse menino que falou essas coisas, você está apaixonado por você, viu? Ao contrário do que disse o garoto no vídeo, agora Luan Santana sabe que Larissa existe. O músico Pedro Leonardo, filho do cantor Leonardo.